Depô! 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 Não, eu não acredito! Depô! Depô! Tô no alto! Acabou, brother? Ararapeque! Eu preciso me esconder desse monstro! Devolve meu colar! Você entrou pro crime? Não entrou! Ai, meu Deus! Para com isso! Desafasta! Deixa ela respirar, mãe! Caraca, não entrou não! Ela só pegou uma parada minha sem pedir! Não, nada disso! Essa coisa de ter 13 filhos... Eu continuo dando leite! Às vezes dá colostro, aí fica dando... Devolve meu colar, sua abusada! Sua abusada! Caramba! Para, ô Marraia! O que custa você me emprestar esse colar? Você não vai nem usar isso aqui! Se fosse sua cueca, a sua chuteira, o seu coisa de barbear, tudo bem! Exatamente, brother! Isso daí não é meu! Isso é pra uma pessoa especial! E eu... Não sou uma pessoa especial, eu sendo a sua irmã! O que é que não? Opa! Iê! Tá explicado, irmão! Tá vendo, mãe? Tá vendo? Elas fazem isso tudo e tu não fala nada com elas! Olha aí na boca! Mas o que eu fiz? Nasceu! Tá vendo? Tá vendo? Acabou essa falhaçada! Acabou essa falhaçada de gordão! Acabou! Acabou! Eu engoli! Vamos parar? Eu engoli o cordal, hein? Acabou? Acabou! Eu engoli! Sabe como você vai ver? Na digestão que eu vou tirar a bolinha pra ele fazer pompoarismo! Pode ficar! Senta! Senta! Vai pegar o chinelo pra mamãe! Não sou de pegada! Vai pegar o chinelo pra mamãe! Pega! Coloca! Olha só! Não te bato que a Xuxa foi da lei da palmada! Agora não pode bater! Inferno! 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 Olha, melhor na minha vida... Não encosta! Não encosta! Melhor na minha vida se eu só tivesse filho homem! Que os homens são mais calmos e sossegados! Volta aqui, Nick! Mãe! Me ajuda aqui! Mãe! 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 Olha pra isso aqui, mãe! Eu vou acabar com essa cuca vestida de sininho! Mas o que que é isso? Hoje é o dia em que todo mundo tá gay! Não, eu tenho uma festa fantasia pra ir, aí eu resolvi de bailarina do Fantástico! Mas o que é isso? Pra que essa palhaçada? Por que eu não podia pegar uma fantasia mais masculina? Não podia ser um soldado? É! Não podia ser um Batman sem o Hobbit? Porque dá mais like, né mãe? E por que que tua mãe não pode emprestar um maiô pra ele? Que tem derro lá dentro? Em primeiro lugar, isso aqui não é maiô, é body! Tá? Em segundo lugar, essa jamanta tá largando o meu body! Quem é laçando? Vamos parar com esse inferno na casa o tempo inteiro! Aliás, a culpa é tua, né Graça? Quem não ensinou teus filhos a pegar as coisas e pedir por favor! Ah, é? Porque a culpa é tua que não ensinou seus filhos a compartilhar as coisas! Fica na tua aí! Gente, vamos parar! Gente, vamos parar! Gente, vamos parar! Vamos parar! Vamos parar o inferno! Quer saber? Eu vou me em-body! Parabéns! E não aplaude não! Que nem meu aniversário eu não pedi pra cantar parabéns! Eu falo, falo, falo! A gente fica com sede! Tem nada! Tem nada! Essa geladeira não tem nada! Não tem água! O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Uma garrafa com água! E por que que não tá cheia? Isso é o que? Esse dedinho... Esse cozinho de grilo de água cê é pra quê? É pra quem beber? É pra não beber? Custo encher? Me pega... Botar a porta no filtro! Caraca, meu irmão! Tu ligou o botão da insuportabilidade hoje no alto volume, bro! Eu liguei sim! Quem quer que agora resolver bater na porta? Eu aposto que é macio! Porque ele bebe, 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 não aguenta nem abrir! Cai antes! Olha, eu vou acabar com você hoje! É o inferno! Olá! Como vai? Oi! Vou bem, graças a Deus! Como vão? Vamos bem, tudo bom? Caraca, é a nana! Agora vai acabar a palhaçada! Devoar, vai acabar a palhaçada! Que família bonita! Pena que eu não posso te dizer o mesmo, né? Não, achei que fosse mais! Pela televisão é bem melhor! Que parada é essa aí da nana tá fazendo aqui? Você tem nenhuma criança aqui? Sim, só não é criança no tamanho! Porque a mentalidade... Tem até gente na fase oral, né, Marraia? Eu gosto! Para, para! Tá bom? Olha, o... Que bonitinho! Não mente pra ela! Olha, donanana! Eu vou te falar uma coisa, que eu tenho uma coisa que é uma facilidade pra pegar filho, que é o... Parece grama! Botou, nasceu! É uma loucura! Não! Tô falando sinceramente, donanana! Eu vou pra baile funk! Ah! No Velocidade do Cré eu peguei um filho! Aí eu tô com 13 filhos! 13! É! Mas tô querendo virar 14 porque eu não gosto de número ímpar! A senhora é a mãe e quem é o pai? Aí vou ficar te devendo! Não que eu goste de variar! Muita variabilidade, né? Aí eu gosto que as pessoas me visitam! É, mas tem o Moacir aí, né? Tem o Moacir, o Orestes da casa aí! É, o Moacir nada é a mesma coisa, né? É, sim! Realmente o Moacir é aí o pai da Brice, né? Aliás, tem que apresentar meus filhos pra você. Tá a falta. Cadê eles, hein? O Maico Sarajane! Sim, Sara! Assim, tá? Oi! Gente, oi! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem! Então, acho que eu vou apresentar pra senhora, tá? É, a Kerirá é uma raia, que é filha, mas parece filho! Ah, meu sapatão! Esse aqui é o Maico, que é boneco, que é uma raia no brinco! Maico! Omoapetivo e invejoso! Gente, eu não tô crendo! Essa é a Nana! É! Essa é a Sara Jane! Mamãe diz que trabalha como corretora, mas... Piranha! Opa, Nana! Mostra a porta dos fundos! E a Kerirá, ó, é o Mickey! Adoro imitar os outros! Mickey, imita alguma coisa mais era! Peraí! Imita! Imita igualzinho! Igual! Haha, bobeça! Sou eu mesmo! Sou eu mesmo! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Mestre da Capitinga! Ah! Igual! Igual! Eu pensei que fosse o Costinho! Ele não deve aguentar com a própria personalidade dele! Talvez! Talvez! E por último, não menos importante, é o Pritz Pritz! Bonitinha! Não! Fala mentira! É o cão chupando manga! Oh, Brit! Como é que é a relação com a sua família? Como é que é o seu espaço? Ele diz, dá um espaço a você! Não! Ah, Brit! Por que você tá chorando, minha filha? Acho que eu me sinto pisada! Claro! Ah! É claro! Porque a descaracterização anterior do ser humano cuja objeção externa vem canalizar todo o sofrimento dela que vem e acaba onde? Na sua tristeza! É? Tirou as palavras da minha boca! E é bom porque ela fala de uma maneira simplificada! Peraí, mãe! Não interrompe a Nana, não! Continua! Continua! Vamos sentar! Eu preciso fazer umas perguntas antes de começar! Vamos sentar! Eu também preciso fazer umas perguntas! A senhora vai fazer aquela coisa do quadrinho com as coisas, as regras da casa, o que cada um tem que fazer? Eu adoro essa parte do programa! Tu adora só o quadrinho, porque fazer a regra tu não faz, né? Ai, vai! Ai, na moral, rapaz, pra mim, babá não rola, hein! Quadrinho também não vai rolar! Valeu! Fui! Parou, falou ativista, né? Ativona, meu irmão! Eu também sou ativona! Não, até faço Ivona mesmo! Todo mundo parando aí! Ai meu Deus! 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 Leva, leva! Levanta, irmão! Fui alto! Eu não tô conseguindo por causa da masturba aqui, sem limite! Então abre os braços! Que eu vim te roubar um abraço, minha mãe! Ai meu Deus! Era o Pabllo o tempo todo! A porra, Pabllo! A porra, Pabllo! Sabe que eu tenho ponte safena, porra! Dá um abraço na mamãe... Ai meu Deus do céu! Meu Deus! Tá engordando pra cacete! Ô rapaz, como é que você entra assim, desse jeito? Vai que alguém vê, avisa a polícia, você vai preso! Ele já tá... O que? Tá preso! E esse daqui é do bom! Preside segurança máxima! Olha! Aliás, ô Pabllo, o que tu vai fazer aqui? Fugir! Então, vamos sentar? Vamos! Senta também, vai! A gente tem muito trabalho pela frente! Minha tia, desculpa, mas trabalho não! Acabei de fugir, comigo não! É que na prisão suga muito! Ah, Pabllo! Vem cá! Senta aqui, Pabllo! Ajuda-te! Senta aqui! Ajuda aqui! Senta aqui! Ai, que gracinha! Olha a bochecha! Olha a bochecha dele! Que bochechão gostosa! Curitinha bochechona! Mostra o piruzinho pra lá! É piruzinho? É! É uma coisa da barriga da mãe! Não é coisinha de nada! Levando aqui, se apesar de acontecer! Então, vamos às perguntas! Vamos! Como é que é o trabalho aqui na casa de vocês? Parar, Diário! 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 Vixe aí o falangão! É, o trabalho na verdade, só quem trabalha sou eu e eles ficam reclamando e sugando, né? Ah, e as tarefas? Como é que são divididas? Eu não sei o que está, mas eu não sei o que está. Eu não sei o que está. Olha aqui! Se não calar a boca, eu vou enfiar esse pão de selfie no... Vocês não estão percebendo como a mãe de vocês está sendo usada e abusada? É, tá sim, senhora. Então, por que ela não deixa vocês mesmos responderem por vocês? Tá sim, senhora. Ô, Graça, faz uma gentileza, vamos conversar nós dois em outro lugar? Tá sim, senhora. Tu não fala assim comigo que eu acabo com a tua raça! Você vai se arrepender de ter nascido! Ô, dona... Nanã, a senhora recebeu o trote do presídio? Não, foi minha filha mesmo. Cadê o resto dos teus irmãos? Estou espalhado pela casa, porque se a senhora quiser, eu chamo. Chama logo o cão! Ai, cara, irmão! Maico, Mickey, Sarah! Eu não falei pra não gritar, garota! Ai, salva! Deixa eu ver se tá bom. O que tá acontecendo, gente? Agora já tem aqui as regras da casa. Mas eu não sei ler. Eles leem pra você. Não vai ter mais a moleza que a mãe de vocês dava pra vocês. Agora vai ser o meu método e quem reclamar vai pro cantinho! Do pensamento? Da tortura! E a gente não ganha nenhuma estrelinha pelas regras obedecidas, né? Quando foi que você ganhou alguma estrelinha pra uma coisa boa que você fez, garoto? Vamos lá! Nunca! Agora eu choro! Olha lá! Primeira regra! Não tem corpo mole! Segunda! Dar o melhor de si! Tá, nisso eu concordo com ela. Ela tá só... Na cadeia tava muito mais suave. É. É. Eu vou ter... Dona Nona, eu vou ter que sair porque eu tenho que ver uns imagens... Eu já tranquei todas as saídas! Agora vocês só saem daqui quando eu achar que fizeram o que eu queria! Mas e a nossa mamãe? Cadê ela? Ah! Vocês não se despediram da mamãe? Não! Eu tenho medo dela! Eu tenho medo! Por que essa mulher tá fazendo aqui na minha casa? Eu tô educando seus filhos e esse é meu método! Ah, esse daqui é meu método! Vai! 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 Vai, filho da puta! Que bom que você voltou, mamãe! Eu te amo, mamãe! Cadê Fábio, gente? Fábio sumiu! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Ai, filho, onde é que tu tá? Não, fui fazer o que eu tava fazendo, o que eu sempre faço é de melhor! O que que é? Fugindo! Ai, o celular, o celular! Mãe, graças a Deus, eu não sei o que seria de nós sem tu! Mãe, olha só, ainda bem que a senhora voltou, sabe por quê? Agora acabou esse negócio de cantinho da tortura, né? É! Posso até fazer minhas unhas! Tá, vou fazer uma porra nenhuma! Que meu chinelo é pior que cantinho da tortura! Vambora fazer as coisas que eu quero curtir minha cachaça! Quero ficar louca!! Acaba! Comra! Quando você chegar! Quando você chegar! Quando você chegar! Quando você chegar! Tchau, tchau.